É possível utilizar um consórcio para quitar um financiamento? E se for, essa operação vale realmente a pena? Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, eu vou tirar a dúvida muito comum aí para quem já tem um financiamento e está pensando em fazer um consórcio, que é Eu posso utilizar o meu consórcio para quitar um financiamento? E vamos dar uma resposta muito direta. Sim, pode. A própria lei dos consórcios no seu artigo 22 prevê essa possibilidade de uma maneira expressa. Ou seja, é possível e toda administradora deve disponibilizar essa opção para o consorciado. Mas, quitar um financiamento com um consórcio só é possível se você seguir três requisitos básicos. O primeiro é que o tipo do consórcio tem que ser compatível com o tipo de financiamento. Parece meio óbvio. Se você tem um financiamento imobiliário que você quer quitar, você tem que quitar ele com um consórcio que também seja imobiliário. Da mesma forma, se você tem um financiamento de veículos, você precisa quitar ele com um consórcio de veículos. Ou seja, na prática você não pode fazer uma bagunça e quitar um financiamento imobiliário com um consórcio de veículos, ou quitar um financiamento de veículos usando um consórcio imobiliário. Cada coisa tem que ser separada. Veículo com veículo, imóvel com imóvel. O segundo requisito é a questão da titularidade. Tanto o consórcio como o financiamento devem estar no nome da mesma pessoa. E pessoal, quanto a isso, a lei é extremamente clara. A titularidade tem que ser da mesma pessoa. E não existe nenhum tipo de exceção para parente próximo, filho, pai, cônjuge, marido, mulher. Não. O financiamento e o consórcio tem que estar no nome da mesma pessoa. Sobre a questão da titularidade, eu vou me aprofundar em dois pontos que acabam sendo coisas bastante recorrentes e dúvidas muito comuns. A primeira é, ah, mas o financiamento está no nome de uma pessoa, o consórcio está no nome de outra. E eu quero quitar um com o outro. Como é que eu faço? Para conseguir fazer isso, você vai ter que transferir ou o financiamento para o nome da pessoa que tem o consórcio, ou o consórcio para o nome da pessoa que tem financiamento. Na prática, transferir um financiamento é uma operação bastante complicada, de muito risco para o banco e é muito difícil fazer ela na prática. Os bancos não autorizam. E já transferir um consórcio, normalmente, é um pouco mais fácil. Então, se você precisa quitar um financiamento com o consórcio, está no nome de pessoas diferentes, a sugestão que eu tenho é, veja com a sua administradora quais são as regras e requisitos para você passar o consórcio para o nome da pessoa que tem o financiamento. Quando esse consórcio for transferido, aí sim ela vai poder usar o consórcio para quitar o financiamento, porque daí os dois vão estar no mesmo nome. A segunda dúvida é em relação, principalmente, a financiamentos imobiliários, que também estão no nome de mais de uma pessoa, normalmente, um casal. Nesse caso, como que funciona? É simples, o financiamento está no nome dos dois. Ou seja, um consórcio, tanto no nome de um quanto no nome de outro, é possível de ser utilizado para quitar esse financiamento. Então, por exemplo, se eu tenho um financiamento junto com a minha esposa, tanto um consórcio no nome dela como um consórcio no meu nome, vão poder ser utilizados para quitar esse financiamento. Afinal de contas, o financiamento é tanto meu quanto dela. E o terceiro e último requisito é a questão do valor. A lei nesse ponto também é muito clara. O financiamento tem que ser integralmente quitado com o seu consórcio. Ou seja, o valor do seu consórcio tem que ser igual ou maior ao saldo devedor do seu financiamento. Ou seja, ainda quanto falta para você pagar. E nesse ponto aqui é muito importante que o consórcio não tem que ser maior do que o valor do financiamento originalmente, lá atrás, quando você pegou ele. Não, ele tem que ser maior do que o que falta para você pagar hoje. Afinal de contas, você vai usar aquele consórcio para quitar o financiamento integralmente. Ou seja, ele só tem que ser o suficiente para quitar as parcelas que ainda faltam. Vou dar um exemplo aqui prático, numérico, que fica até mais fácil. Imagina que eu peguei um financiamento de 500 mil reais. Só que eu peguei esse financiamento já faz algum tempo, estou quitando as parcelas dele e hoje eu não estou devendo mais 500. Estou devendo hoje só 300. Ou seja, eu tenho 300 mil de saldo devedor. Se eu quiser utilizar um consórcio para quitar esse financiamento, o consórcio tem que ter um valor mínimo de 300 mil reais. Porque ele tem que ser suficiente para quitar tudo que ainda está faltando em aberto. Ele não tem que ser maior do que os 500 mil, porque eu peguei isso lá atrás. Hoje eu tenho uma dívida de 300 mil no financiamento e o meu consórcio tem que ser o suficiente para quitar todos esses 300 mil. E se acontecer com você, de você ter um consórcio que você quer utilizar para quitar um financiamento, só que o valor do consórcio ainda é menor do que você ainda tem de saldo devedor no seu financiamento, qual que é a minha sugestão? Deixe o seu consórcio parado. Com isso ele vai render, ele rende aqueles juros de correção monetária mês a mês. Então com isso a sua carta de crédito vai aumentar. E da mesma forma, no financiamento, você vai continuar pagando as suas parcelas mensais e reduzindo a sua dívida. Ou seja, o consórcio vai de pouco em pouco subir e o financiamento vai de pouco em pouco cair. Em algum momento, os dois vão ter o mesmo valor e aí sim você vai conseguir utilizar o seu consórcio para quitar integralmente o seu financiamento. Mas vamos lá pessoal, já falando então da parte teórica, sim, é possível, está previsto na lei dos consórcios e toda administradora tem que aceitar essa operação de você utilizar um consórcio para quitar um financiamento. Então vamos agora para o segundo ponto que é, se essa operação é possível, vale a pena utilizar um consórcio para quitar um financiamento? E aqui a gente começa com um problema de ordem prática. O que acontece? Grande parte das administradoras de consórcio tem problema com essa questão de utilizar o consórcio para quitar um financiamento. Eu realmente não consigo entender qual que é o motivo para ter essas dificuldades, mas me parece que é algo bem generalizado em todas as administradoras de consórcio. Eu falo isso tanto de experiência própria minha, com alguns clientes, procurando relatos aqui pela internet que eu procurei bastante antes de fazer esse vídeo. parece que é uma coisa bastante generalizada, aonde quando o consorciado comunica com a administradora e informa que ele vai querer utilizar o consórcio para quitar um financiamento, começam a aparecer milhares de entraves, burocracias, papéis, prazos, para eles darem um jeito de não aprovar a operação. Ah, mas Luiz, mas está previsto na lei. Sim, eu sei, está previsto na lei. Elas são obrigadas, mas se na prática a empresa, a administradora quiser sentar em cima disso e ficar achando dificuldade, achando problema para não aprovar a sua operação, a gente sabe que na prática isso vai acabar acontecendo. Talvez ela não consiga enrolar para sempre, mas ela pode fazer você aí perder tempo, ter gastos burocráticos, emitir documentação, emitir, você te dão de cartório, ônus reais do imóvel, matrícula, e pedir documentação para o banco do financiamento, perder prazo, isso vai se arrastando, e acaba sendo uma experiência muito ruim para quem está querendo fazer esse tipo de operação. Inclusive, se você que está me assistindo já teve uma experiência, seja boa, seja ruim, com alguma administradora, nessa questão de utilizar um consórcio para quitar o financiamento, deixe aqui embaixo seu comentário, dá o nome da administradora, fala o que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, porque realmente eu procurei bastante e não consegui achar nenhuma. Eu posso recomendar aqui num vídeo público aberto, falar essa aqui é garantido e que vai dar tudo certo. Não consegui porque de fato é uma operação bastante complicada quando envolve aí os consórcios. Mas além dessa questão burocrática, a gente tem um segundo ponto que eu me sinto obrigado a falar, que é a questão de isso vale realmente a pena em termos econômicos, que você entrar em um consórcio, você vai estar abrindo uma nova linha de crédito para quitar uma outra linha de crédito. Mas o que acontece, durante um tempo, você vai ter as duas em aberto, porque você vai estar pagando o seu financiamento e você vai estar pagando o seu consórcio até você ser contemplado. Óbvio, depois da contemplação, você quita o financiamento e fica com uma dívida só. Mas durante um bom período de tempo, você vai ter duas linhas de crédito. Então primeiro, você tem que analisar se isso cabe no seu orçamento. Cabendo no seu orçamento, você tem que fazer as contas para ver se essa operação vale de fato a pena. várias vezes aqui nesse canal. Entrar em um consórcio e não ter o dinheiro para dar de lance e não oferecer lances, normalmente não vale a pena. A grande vantagem, a grande sacada dos consórcios é você utilizar o lance, adiantar a sua contemplação e você aí alavancar seu patrimônio. Mas se você tem a capacidade de ofertar um lance, você também pode utilizar esse mesmo dinheiro do lance para você adiantar o seu financiamento. E da mesma forma, se você consegue pagar as parcelas mensais do seu consórcio, você também consegue pagar mais das parcelas do seu financiamento. Ou seja, todo mês você consegue ir pagando mais parcelas. Tem que fazer as contas. Não existe uma resposta pronta se vale a pena ou não. Eu já fiz aqui várias simulações. Em algumas situações vale a pena, em outras situações não vale. Isso vai depender muito das suas características. Quanto que foi os juros do seu financiamento? Qual a administradora de consórcio você está utilizando? Qual é a taxa de administração que essa administradora cobra? Quais que são os lances que estão sendo dados naquele grupo específico de consórcio que você entrou? E isso muda muito de caso para caso. se você tem um financiamento de juros muito baixos, talvez não vai valer a pena você fazer o consórcio. Por outro lado, se você precisou financiar com juros muito altos, o consórcio é uma ótima chance de você quitar essa dívida cara e ficar com uma dívida mais barata. Então eu queria muito poder aqui dar uma resposta específica se vale a pena ou não, mas infelizmente precisa fazer as contas com a sua realidade. Você precisa pegar o seu financiamento, ver os seus custos, ver quanto que você tem de dinheiro para dar de lance, quanto que isso reduziria no seu financiamento se você desse isso aí para adiantar as parcelas, quanto você pode pagar de parcela por mês. Mas até agora eu estou aqui falando de uma pessoa que tem um financiamento que está pensando se entra ou não em um consórcio. Mas a gente ainda tem uma segunda situação que é alguém que já está nessa situação. Ou seja, a pessoa já tem um financiamento e já tem um consórcio. Nesse caso, vale muito a pena você utilizar o seu consórcio para quitar o financiamento. Afinal de contas, você vai estar reduzindo e organizando as suas finanças. Hoje você tem duas linhas de crédito em aberto, o financiamento e o consórcio. Você vai utilizar o consórcio para quitar o financiamento, vai reduzir o número de dívidas, você tinha duas, agora você só tem uma, que é o consórcio. você organiza as suas finanças e libera dinheiro no seu mês a mês para fechar suas contas. E além disso, não tem nenhum motivo de você não utilizar seu consórcio para quitar o financiamento e com isso parar de pagar juros. Quanto menos juros você pagar no financiamento, melhor para você. E tem ainda uma terceira situação que eu não vou explicar a fundo, porque é um assunto bastante complexo e é todo mundo à parte, que é a questão de comprar um consórcio já contemplado. Ao comprar um consórcio já contemplado, a situação muda bastante. Por quê? Porque você tem certeza que você está entrando em uma nova linha de crédito, ou seja, no consórcio, mas você já tem certeza que você está quitando integralmente o financiamento. Afinal de contas, o consórcio já está contemplado. No mesmo mês que você adquirir aquele consórcio contemplado, você vai utilizar a carta de crédito dele, vai quitar seu financiamento e com isso você já se livra do financiamento e fica apenas com o consórcio. E essa operação de comprar o consórcio já contemplado acaba sendo muito mais fácil de fazer as contas, porque afinal, você já sabe todos os custos de antemão. Você já sabe a sua dívida do financiamento, você já sabe todos os custos envolvidos no consórcio e você já tem certeza que você já está contemplado desde o primeiro momento. Então, com isso, é só comparar o custo do financiamento ou o custo do consórcio. De novo, não dá para falar para todos os casos, mas na média, o custo do consórcio vai ser bem inferior ao custo do financiamento. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que agora você entenda um pouco melhor como que funciona essa quitação do financiamento através de um consórcio e todos os problemas, mas também todas as vantagens envolvidas nessa operação. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa o seu like aqui embaixo, seu comentário. Se ficou qualquer tipo de dúvida, por favor, pergunta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. E, mais importante de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente aqui no algoritmo do YouTube e eu vou te entregar na sua caixa todo dia um vídeo de finanças pessoais, de investimentos, de carreiras, de economia. Espero de verdade que você tenha gostado muito desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau.